Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Joycast. Eu sou Laura Vidal, sou a host desse programa e tenho aqui o prazer de apresentar para vocês uma convidada muito especial, que eu tenho a honra de chamar de amiga, de parceira também de trabalho, que é a Caroline Marcon. Vou te apresentar e depois eu vou querer que você conte para a gente alguma coisa que eu não disse aqui. Então vamos lá. Carol Marcon é uma renomada consultora organizacional e coach executiva. Ela tem foco em transformação cultural e desenvolvimento de times executivos. Sua trajetória inclui experiência significativa na Corn Fairy e na ONU, onde contribuiu para a evolução de grandes empresas. Graduada em Direito e Administração, mestre em comportamento organizacional, possui certificações em coaching executivo e transformação cultural. Carol também é mãe do João. Carol, se apresenta e conta para o pessoal. Muito importante esta aula. Não é? Alguma coisa que a gente não tenha trazido aqui ainda. Quem é a Carol? A Carol é uma curiosa, é uma pessoa que busca constantemente o seu desenvolvimento pessoal. Não é à toa que eu trabalho com isso. Então, para mim, é uma apaixonada por desenvolvimento humano, é uma apaixonada por aprendizagem. E o papel hoje que mais me orgulha é ser a mãe do João. Que delícia, né? É. Coisa boa, os presentes que a gente tem na vida, né? Os presentes e o aprendizado que eles trazem, né? O João é o meu maior mestre, assim. Eu sempre digo. Acho que quem tem a alegria de ser mãe entende o que eu estou falando, né? Com certeza. Já falou sobre isso em off várias vezes, você com o Pedro. É muito gostoso, né, Laura? Muito legal. Carol, eu começo sempre aqui perguntando, né? A gente tem o nome do podcast, que é Joycast. Então, falar de alegria, de felicidade. E aí, né? O nosso público, que é um público de liderança, público executivo. E sempre esse olhar, né? Muita pressão, muito olhar para a performance, para a carreira. Mas cada vez mais, a gente também estava falando isso antes de começar aqui. A gente trazendo esse olhar mais integrado, ampliando, de fato, uma perspectiva do que é uma performance combinada com felicidade, combinada com alegria. Então, conta para a gente o que é alegria, felicidade para você e o que é performance. E como essas coisas se encaixam. Eu acredito que as duas coisas têm tudo a ver. Não dá para ter alta performance sustentável sem ter joy, sem ter alegria. É uma coisa muito sofrida. Então, na minha experiência de vida, Laura, eu já experimentei as duas coisas. Eu já experimentei ter alegria, ter muita alegria e não ter muita noção de performance. E te conto por quê. Eu comecei a trabalhar por interesse próprio aos 10 anos de idade. Não sei se eu já te contei isso. Eu sei dessa história e ela é muito legal. Comecei a trabalhar por pura paixão, por querer realmente fazer algo útil. É muito do meu perfil, querer ajudar, querer aprender. Então, para mim, era uma brincadeira. Não era trabalho, brincadeira. As coisas se misturavam. Então, era puro joy. Eu trabalhava como auxiliar numa agência de Correios, na década de 80. Numa cidade muito pequenininha, na época que não existia internet. Então, para mim, isso era a chance de estar conectada com as novidades, com o movimento, com as pessoas que produziam, que eram interessantes. E eu dizia, poxa, já que eu não estou em São Paulo, né? Já que eu não estou num grande centro, estou numa cidade muito pequenininha. Como é que eu posso, de fato, me sentir mais e trazer alguma coisa? Então, começou com esse interesse. E depois eu senti que era muito mais que isso, porque eu comecei a ajudar, de fato, pessoas não alfabetizadas a se comunicarem com os seus entes queridos que não estavam ali. E eu ouvia suas histórias. E aí, eu não me contentava só em escrever, mas eu tinha que dar conselhos, não solicitando muitas vezes. E aí, virou consultor e coach, e aí continua ajudando as pessoas a se comunicarem. Exatamente. As coisas, elas têm sempre uma origem, né? E a gente vai, ao longo da vida, descobrindo o porquê. Então, nesse momento da minha vida, era puro joy. Eu não tinha menor noção do que era performar, do que era... Eu sabia que tinha algo dentro de mim que me puxava para servir, para ser útil. E, à medida que eu fui crescendo, e as responsabilidades começaram a chegar, eu com 14 anos já dava aula de inglês, depois veio a preparação para os vestibulares, e aí meu pai queria muito que eu ficasse no interior de Santa Catarina e morasse perto deles, falou assim, olha, você não precisa sair para estudar, a gente tem faculdades boas aqui, né? E você pode trabalhar comigo e não sei o quê, se você quiser ir para uma faculdade grande, bom, tem que ser pública, para justificar, porque senão, né? E tem que ser duas. E eu falei, uau! Desafio pequeno, numa fase da vida tranquila. Numa fase da vida tranquila, mas ok, fui... Aí eu comecei a entender que performance fazia parte de você ter as suas próprias escolhas, né? Quando a gente assume responsabilidade pelo que a gente quer pela nossa vida e faz a nossa parte, isso nos dá liberdade. Porque se eu quisesse uma vida só de joy, tranquila, eu teria que em algum momento fazer o que ele tinha decidido para mim. E aí eu pensei, bom, agora a performance vai ter que vir na frente, para que eu possa ter as minhas escolhas. E aí foi sofrido, né? Foi sofrido vestibular, foi sofrido em alguns momentos fazer duas faculdades ao mesmo tempo, e trabalhar, porque eu gostava, eu queria desenvolver algo. Foi sofrido aos 21 anos, quando eu me formei, escolher o que eu ia fazer para o resto da vida. Com duas faculdades, com caminhos diferentes. Com caminhos diferentes, e a coisa foi meio que me levando, e é tão interessante, né, essa questão, porque quando eu estava na faculdade, as pessoas diziam para mim, as pessoas do direito diziam para mim, Carol, você é muito idealista, você tem que trabalhar na ONU, você não tem, porque você não, você sempre quer, né, ter um cunho social muito elevado naquilo que você fala, isso não é real, né, mas falavam de um tom meio de brincadeira. Aham, um desafio meio dizendo, né, é outra realidade. Muito naível, muito naível, né, e eu fiquei com aquilo. E aí na administração, as pessoas também me diziam, poxa, Carol, mas esse negócio de people, né, vamos fazer finance, vamos fazer marketing, vamos, né, você tem que trabalhar na ONU. E eu dizia, poxa, mas os dois me dão esse feedback, né? Já sei, já sei, né? E eu tinha esse sonho, mas eu não sabia como que aquilo poderia, de fato, se tornar real. Aí saí de Florianópolis, fui morar em Brasília, entrei como trainee de uma grande empresa, na área de, na área jurídica, que não durou três meses, fui para a área de RH, porque tinha muito mais a ver comigo, e fui trabalhar com desenvolvimento de lideranças, me apaixonei, gestão da mudança, nossa, uau, esse negócio é muito interessante. E aí eu comecei a me envolver num processo que tinha tudo a ver com trabalhar na ONU. E surgiu o convite, meio que do nada, né, mas no fundo ele já trouxe em mim há muito tempo, essa vontade de, Carol, já que você se envolveu tanto no nosso processo de privatização das teles, você tem uma experiência e você pode representar a gente em inglês e em espanhol, porque foi, isso foi performance, entende? Então a performance, ela te ajuda a levar o teu joy ou a tua alegria para um nível de impacto muito maior. As coisas, elas andam juntas. Você tinha recursos para performar naquilo que te dava alegria. Perfeito, Laura, perfeito. Porque quando a gente consegue juntar as duas coisas, a coisa fica linda, mas em alguns momentos da vida vai ser só alegria, e aí eu fiz isso quando eu era criança, né, e hoje eu me sinto uma criança grande porque eu continuo fazendo isso, mas durante um tempo foi só performance também. Não tinha tanta alegria porque eu tive que sacrificar, obviamente, algumas coisas para eu poder desenvolver esses recursos tão cedo. Então o que eu digo para as pessoas é que bom, se você sabe o que te dá alegria, procura descobrir isso, que é isso que vai te manter vivo, engajado, interessante, interessado nas coisas que você faz, mas saiba que em alguns momentos você vai precisar olhar mais para a performance, sim, que é para se fortalecer e ter algo a mais para contribuir. E aí quando chegou esse convite da ONU, eu fui levar a nossa experiência, eu trabalhei em vários países da América Latina, depois eu fui para a Rússia, para o Bahrein, para a Ucrânia, com realidades completamente diferentes. Eu tinha 25 anos nessa época. Nossa, que delícia. E aí voltou a ser Joy, mas com um super desafio, do qual eu me sentia preparada, porque eu tinha feito esse caminho. E aí veio depois vários outros desafios, o desafio de ser mãe, o desafio de mudar uma carreira, onde eu tinha muita viagem e morava em Brasília, mas passava muito tempo fora, para chegar em São Paulo e ir para a maior consultoria do mundo de recursos humanos, que obviamente não foi uma vida mais tranquila, mas também foram 10 anos onde eu consegui desenvolver uma outra caixinha de recursos. Em alguns momentos foi muito mais performance do que Joy, e teve algumas escolhas bem difíceis para fazer, e eu sempre falo isso, muitas delas têm a ver com a própria infância do João, momentos que eu perdi de apresentações da escola, de ter que delegar coisas que eu gostaria de ter feito para a Babá, porque eu estava viajando, porque eu estava desenvolvendo esses recursos. Então a vida, ela traz para a gente esses momentos, a questão é saber onde você quer de alguma forma chegar, e suportar os momentos onde a performance pressiona mais, sabendo que aquilo tem um significado para você, que não pode ser só a subsistência, tem que ser um significado maior, para que você de fato consiga fazer mais do que só o básico. Muito bom. Sabe que eu te ouvindo assim, Carol, a gente hoje em dia vê muito, né? As pessoas falam, ah, encontre o propósito no trabalho, faça alguma coisa que você goste, você nunca vai precisar trabalhar, né? E eu vejo que a realidade de muitas pessoas, às vezes não é essa, né? Às vezes as pessoas trabalham com coisas que não trazem esse Joy, e você está linkando aqui o tempo todo, a sua carreira, o seu trabalho, com essa alegria, com essa felicidade. Você acredita, e aí como você passou, né, também por uma transição de carreira, que você encontrou um tema, uma atuação, desenvolvimento de líderes, né, transformações culturais, organizacionais, e que você também foi lapidando um pouco essa carreira, para que nela coubesse, né, além do tema em si, tipo, ah, eu gosto de trabalhar com people, mas que você também pudesse conciliar com outras coisas que te fazem bem. Você acredita que é possível as pessoas identificarem e aí modelarem um pouco essa carreira, um pouco mais, olhando também para o seu estilo de vida? É muito possível, foi o que eu fiz, durante muito tempo eu fiz isso de maneira intuitiva, não foi uma coisa que eu tinha clareza, vou fazer isso, porque isso não, mas uma coisa que me ajuda muito é a minha natureza muito reflexiva e muito introspectiva. Então, a minha personalidade, nesse sentido, foi um grande recurso que eu ganhei, que eu nasci, enfim, desenvolvi, moldei, porque eu reflito muito sobre mim, eu sou muito voltada para aprender e eu nunca fujo da raia, então tem horas que eu me coloco em uma situação que eu digo, eu não acredito. Aqui, eu cheguei aqui. E eu me pus numa situação dessa, não precisava e tal, mas, poxa, eu sempre penso assim, se isso aconteceu, se eu estou diante desse desafio, que eu não tenho a menor ideia de como resolver, é porque tem um aprendizado para mim. Então, essas coisas, de alguma forma, me atraem muito. Coisas que são desafiantes, coisas que eu não sei, coisas que em algum momento me dão aquele, né, eu detesto ficar na zona de conforto. Para mim, joy não é isso, né? A paz, a tranquilidade interior é uma coisa que a gente desenvolve sob o ponto de vista intelectual, espiritual, não, espiritual, mas a gente está aqui nessa vida para aprender, né? Ninguém está aqui a passeio, eu não acredito nisso, eu acho que a gente não vem nesse, eu não vim com certeza a passeio, eu vim para me desenvolver e quero aproveitar, e um dos pontos de desenvolvimento para mim, Carol, é aprender a curtir a jornada, é aprender a tornar essa jornada da vida leve. Esse é um grande aprendizado para mim, que à medida que o tempo passa, depois dos 40, fica bem mais fácil a gente entender, né, essas coisas. E deve ficar melhor ainda com o tempo, né, depois dos 50, dos 60. Com o tempo, que a gente vai pensando assim, poxa, agora, primeiro que assim, o bom de você ter muita realização, e eu, felizmente, tenho muita coisa para comemorar, né, ter feito a disciplina, a consistência, ter, como eu digo, feito escolhas difíceis, hoje eu consigo muito mais escolher o que eu faço de uma maneira leve. Então, cada vez mais eu estou aprendendo a curtir isso. Perfeito. Mas não é só possível, Laura, moldar como é importante, só que essa moldagem, ela começa de dentro para fora, ela começa em você se ouvir, em você se entender, do que que eu gosto, o que que realmente eu não faço por obrigação, o que que me dá sentido. E, às vezes, o que te dá sentido também te desafia. O que te dá sentido não é necessariamente mamão com açúcar, mas é algo que você sabe, poxa, tem algo muito legal no final desse processo para eu aprender. Então, entender o que te dá sentido, usar isso como combustível para passar pelos obstáculos e entender que nem tudo são obstáculos, começar a ver as flores no caminho, começar a ver a luz. Então, para mim, esse tem sido cada vez mais o processo. E o que que você trouxe para a sua vida, o que que você faz? Isso porque o nosso trabalho, eu falo sempre, né, ele é de muita responsabilidade, né, a gente trabalha ali com carreiras, a gente impacta decisões importantes na vida das pessoas, a gente trabalha com momentos em que as pessoas estão fragilizadas eventualmente, e eu falo, né, o time executivo sempre tem muito a perder. Então, a gente tem ali um trabalho grande de envolvimento também, de criar uma relação de confiança para que a gente consiga acessar os temas que precisam ser trabalhados e tudo mais. Então, é um trabalho que você gosta, mas é um trabalho que tem uma responsabilidade muito importante. O que que você trouxe na sua vida, né, como que você montou seu quebra-cabeça para conseguir levar isso com leveza, como que você cuida da sua saúde e bem-estar para conseguir estar lá de um jeito presente, saudável, conectada, conta pra gente. Isso, pra mim, teve um grande fator, assim, que foi, eu posso dizer que foi antes e depois, que foi o ano de 2014, onde eu tive um início de burnout. O início de burnout foi exatamente 10 anos atrás, porque eu tinha uma vida, na época, extremamente agitada, extremamente interessante, por um lado, por fazer muitos projetos complexos, trabalhar com muitas pessoas incríveis, viajar bastante. Então, assim, era aquela, entre aspas, aquela carreira dos sonhos, né, em termos de oportunidades, mas que exigiam muito de mim. E eu estava dando tudo aquilo, muito naquela, aquela crença que eu tenho de que a gente tem que sempre fazer a nossa parte, né, que as coisas surgem quando a gente também se entrega. E esse burnout foi o, pra mim, o, a resposta pro meu exagero. Eu estava sozinha num, voltando de Nova York, né, porque eu tinha um repórter pro líder dos Estados Unidos, voltando de uma viagem. Eu estava sozinha no aeroporto e eu desmaiei no check-in. E aí eu desmaiei, foi uma coisa rápida, assim, mas eles disseram pra mim, olha, desculpa, a gente não pode embarcar você dessa maneira, tal. E aí tinha um tempinho, eu fiquei me, pra me sentir melhor e acabei conseguindo embarcar. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu tive labirintite. E essa labirintite foi a, talvez, a parte que mais me ensinou. Porque a labirintite é assim, você tem que parar, você não quer. Não dá pra dar mais um passo. A gente vai parar por você, porque senão você vai cair. Então, a labirintite, ela não tem uma cura fácil. A cura é o descanso. A cura é você restabelecer o seu equilíbrio. É isso que eu pensei. Eu falei, o que é, né, quando você não pode dar um passo? Você perdeu o equilíbrio, né? E eu falei, gente, olha o que aconteceu. Simbólico ainda, né? E aí eu lembro que eu fiquei em casa, acho que uma semana, né, porque eu não conseguia me locomover muito e tal. E sempre muito reflexiva, eu pensei, o que isso tá me trazendo, né? Carol, o equilíbrio, você passou da medida, você precisa achar o seu centro e tudo mais. Como é que você, de fato, consegue... E me levou à espiritualidade. Me levou a um caminho do qual eu sempre fui muito, muito fã, interessada, mas eu não fazia com regularidade, que é a prática da meditação. Então, fiz o meu primeiro grande retiro, digamos assim, com o Deepak Chopra, nos Estados Unidos. Incrível! Que foi em 2014. Depois disso, fiz vários outros, né? Mas lá eu me tornei certificada em meditação pelo Chopra Center. Depois eu fiz o curso dele, que é Perfect Health, Saúde Perfeita, onde a gente entende os princípios da Ayurveda e como aplicar na sua vida. Você fica lá, ficava, né, na época uma semana em tratamentos, e você faz um reset de toda a tua saúde mesmo, né? E eu comecei a adaptar muitas coisas disso na minha vida. E depois voltei pra fazer outros, e aí se tornou uma coisa constante na minha vida até a pandemia, até 2020. Tanto que o último retreat que eu fiz foi em 2019, depois eles fecharam, né? E fiz outro em 2021, quando abriu de novo. Então, é uma prática que é aquele momento de você parar e dizer assim, esse é um presente pra mim. Agora eu tô aqui durante uma semana, dez dias, só pra me ouvir e só pra, de fato, reencontrar esse balanço. E a prática diária de meditação, a prática diária de você escrever aquilo que acontece e tentar tirar as suas lições, obviamente, terapia, estudo ajuda, exercício físico. Então, eu sempre gostei muito de fazer exercício físico, mas ultimamente eu tenho feito, desde que eu me tornei empreendedora, em 2016, e consigo ter uma rotina que é muito independente, eu mesma que faço, né? Praticamente todos os dias, eu faço musculação, eu faço yoga. Ou seja, né? É um pouco daquela, do lifestyle. Você criou, você trouxe o seu trabalho pra dentro de um estilo de vida que fizesse sentido pra você, né? Exato. Acho que a gente tá cada vez mais vendo que as pessoas não estão dispostas a abrir mão de tudo pra ter o seu trabalho, pra performar, né? Pra ter aí uma carreira bem-sucedida. E a gente vê muitas possibilidades. E aí eu quero puxar aqui esse gancho, né? Pro público que você trabalha, olhando pros times executivos. Carol é autora, coautora de um livro, né? O Poder dos Times Triple A. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Se a gente olhar pra esses times executivos, o que faz um time ser considerado um time Triple A? É muito o nível de desenvolvimento, o nível de consciência de cada um dos membros desse time executivo. Tem uma coisa que eu aprendi com o querido Richard Barrett, que ele fala que a cultura de uma empresa, ou o nível de consciência de uma empresa, nunca vai além do nível de consciência do time executivo. Ou seja, se a gente não trabalhar essas pessoas que tomam as decisões mais importantes, que moldam a cultura, que são os role models, né? os modelos de referência desse comportamento, se essas pessoas não forem capazes de inspirar o restante da empresa de uma maneira frequente, de uma maneira sustentável, você pode investir o que você quiser em campanhas, em marketing, em atividades de lazer, isso tudo não se sustenta. Então, eu percebo que o meu trabalho é justamente trazer um pouco de consciência e apoiar as pessoas nessa jornada. Essas pessoas são pessoas que assumem níveis de responsabilidade altíssimos, como você falou no início. Tem muita gente, muitas vezes, que está só esperando ali para criticar, nem sempre eles recebem o suporte que eles precisam. Muitas vezes é cobrança, crítica e se duvidar a gente querendo que dê errado ou porque querem ocupar aquela mesma cadeira ou porque são concorrentes. Então, nem todo mundo está ali para contribuir genuinamente. E como que eu vejo o nosso papel, né? O meu, do Paul, que é o coautor do livro Comigo, é meu parceiro de trabalho, enfim. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Primeiro é entenderem que elas têm os recursos que elas precisam se elas dedicarem mais ao autodesenvolvimento. Então, a primeira coisa é trazer essas pessoas para quais são os seus pontos fortes, o que de fato faz sentido para você, porque é dali que vem a energia. O propósito a gente não encontra, ele encontra a gente. O propósito encontra a gente, mas para isso você precisa estar aberto. E em movimento. E em movimento, exatamente. Então, como é que a gente ajuda a colocar essas pessoas num movimento de vida onde essas mensagens cheguem e a gente consiga fazer com que elas formem ali um time AAA, de fato, que na minha tradução livre é autêntico, ágil e apaixonado. Então, o nosso AAA, além, obviamente, da questão financeira, né? Que está todo mundo ligado, aqui o público que nos ouve vai pensar em ações AAA, investimentos AAA, e tudo isso é consequência para mim de negócios que são feitos com pessoas nesse nível de consciência. Perfeito. Então, a gente trabalha no autêntico, ágil e apaixonado, ajudando essas pessoas a se desenvolverem para que elas possam gerar negócios e aumentar a performance dos seus negócios. As coisas, elas estão juntas. Elas não estão separadas. Não dá para dissociar resultados de negócio do impacto das pessoas, do que elas fazem. Eu acredito que de forma sustentável, não. Por pouco tempo, sim, a gente sabe, e a gente vê isso todos os dias, né? Empresas que saem do nada e têm aí resultados, mas elas são bolhas. E uma hora essa bolha estoura. Então, eu estou falando de negócios que realmente se sustentam ao longo do tempo. Perfeito. E hoje, assim, quando você chega nas empresas, né? Eu vou generalizar, nem sempre é a melhor medida, mas só para a gente trazer aqui uma reflexão para quem nos ouve. Como que você vê o nível de consciência dos times executivos em relação ao seu papel? Você acha que eles têm muita clareza de qual é o impacto que eles geram, de como é esse trabalho, não só individual, mas o trabalho do time, né? De uma forma integrada. Me conta um pouco. Infelizmente, não. O nível de consciência não é alto ainda. O que eu percebo é que a maioria das pessoas aprende pela dor. Como eu aprendi, como a maioria das pessoas aprende, então eu tenho total empatia, porque isso foi também o meu caminho, de alguma forma, e da maioria de nós. São pessoas, normalmente, altamente inteligentes, altamente capazes de performar, mas que abrem mão de muitas coisas essenciais por muito tempo. e com isso elas acabam também não tendo essa energia para inspirar, para se conectar, nem com elas mesmo, quanto dirá com o próximo que passa ali. Então, são normalmente times que pilotam no automático, seguindo crenças, seguindo normas culturais que muitas vezes eles nunca pararam para refletir o quanto que aquilo é de fato ajuda ou prejudica onde eles querem chegar, mas à medida que eles se interessam e que a gente começa a fazer algum trabalho mais profundo de intervenção, que eles percebem o resultado, a gente consegue ir moldando. Então, assim, qual que é o meu sonho e o que eu já vi acontecer nos melhores clientes com quem eu trabalhei? É ter um CEO com uma cabeça, com uma consciência mais elevada. É ter um CEO corajoso que goste de se desenvolver e humilde, corajoso e humilde, que se coloque à frente e diz assim, eu também estou aqui para aprender, eu também estou interessado em melhorar, eu também sou instrumento desse processo que a gente quer fazer e com isso ele leve o time para esse outro nível porque precisa ter muita coragem e muita humildade. E a história, né, da velha segurança psicológica. Então, se você não constrói esse caminho onde as pessoas se sentem seguras para entrar e para dizer, olha, ok a gente se expor aqui, ok a gente errar de vez em quando, desde que não seja uma coisa teimosa, insistente em fazer as mesmas coisas. E, assim, o principal, Laura, que é uma evidência para mim, cada vez mais, né, como que a gente sabe se aquele time está preparado para ser desenvolvido para ir além? É quando o interesse do todo é colocado de fato à frente do interesse das partes. Essa é a... A medida que você acha, o comportamento. É a medida, porque se eu sou capaz de sacrificar algo que talvez seja do meu interesse próprio para o interesse do todo evoluir, eu estou realmente olhando aquilo de um olhar mais de cima, de um olhar mais no sentido de integrar as coisas. Mas se eu estou só olhando o meu interesse próprio e o outro também, né, porque essa atitude ela acaba sendo replicada para todo mundo que está ali, aí vai ser uma uma queda de braço. Uma hora... E tem um vácuo de perspectiva. Ou seja, né, quem que vai olhar para o todo, né? Não dá para ser o tempo todo o CEO. E muitas vezes nem esse CEO está olhando para o todo. É. É isso que eu estou dizendo. Tem muito CEO que às vezes é inconsciente, mas ele está olhando para quê? Para construir a reputação dele no mercado, para o bônus que ele vai ganhar daqui a três anos, para algum interesse que para ele é muito relevante, mas não necessariamente é o melhor para o negócio. É uma agenda pessoal de alguma forma e não para o negócio. E aí, Carol, você comentou, poxa, às vezes esses executivos não percebem alguns aspectos culturais, tem uma crítica muito baixa em relação a isso, a questionar se isso ajuda, atrapalha. Qual que é o papel e como? Acho que cultura é sempre um tema que para o dia a dia dos líderes é abstrato, né? Eles sentem, mas muitas vezes têm dificuldade de atuar a ponto de conseguir moldá-la, né? Mudá-la. Qual é? Então, como ser o arquiteto dessa cultura sendo um executivo? Eu acho que separando um espaço de agenda para reflexão, para conversas abertas sobre cultura, é colocando a cultura na agenda. É colocando a cultura como algo que a gente vai discutir, a gente vai discutir abertamente. Então, precisa ter momentos de checkpoints de cultura para falar. Primeiro, ter clareza. qual é a cultura que a gente está querendo de fato fortalecer nessa empresa e por quê? E quanto que isso nos ajuda a chegar onde a gente quer chegar? Então, tem que ter uma reflexão estratégica de partida. Não é só porque eu acho bonito ou porque está todo mundo fazendo, é porque a gente acredita nisso e é isso que vai nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Então, a cultura e a estratégia muito alinhadas e depois fazer um espaço de agenda onde aquele tema tem ali o seu lugar de destaque. Da mesma forma que eu faço performance review, eu faço culture review. É um exercício tão importante quanto. Quantas empresas você conhece, Laura, que fazem isso? É, pouquíssimas. Muitas vezes a gente até incentiva o cliente e ele começa a fazer em algum momento e ele para porque é difícil. Por quê? Porque ali a gente vai receber feedback, ali a gente vai se expor, ali a gente vai o tempo todo ser trazido de volta para a rota e para mim as empresas que têm essa agenda e realmente tiram proveito dessa agenda de fazer culture review e colocar em prática, nossa, elas estão muito à frente. Uma vantagem competitiva enorme, né? E aí eu vou puxar aqui um pouquinho para a gente falar das executivas, das lideranças femininas. Você também atua como coach executiva e se você pudesse trazer aqui alguns temas, o que você vê de desafios, onde geralmente, se a gente pegar um nível de uma diretoria, mulheres que estão buscando ascender, virar posição de vice-level de uma forma geral na empresa, o que você entende que são os pontos de atenção e algumas recomendações de desenvolvimento? Pontos de atenção, talvez eu vá chover no molhado aqui porque muita gente fala sobre isso, mas é não querer chegar numa posição se level e se sustentar adquirindo um comportamento ou uma energia eminentemente masculina que não é a sua. Porque à medida que você não é autêntica, à medida que você não é genuína, você primeiro está deixando para trás o teu ponto forte, aquilo que é mais rico em você e aquilo que mais contribui com o ambiente que você está. A gente sabe que as mulheres ainda são minoria nos boards, nas diretorias, mas aquelas que estão, se conseguem fazer a diferença e aportar essa característica mais sutil da liderança feminina, elas fazem, elas conseguem ir muito mais longe. Então, apostar naquilo que você traz de único, de diferente e não se deixar e trabalhar a tua autoestima, trabalhar a tua autoconfiança de dentro para fora para que essas questões de gênero, quando você percebe, e muitas vezes você vai ver que não é uma coisa pessoal com você, é uma crença do outro lado que está, é você passar por isso e mostrar o seu valor, mas sem se deixar abater. Então, quando as minhas coaches começam a trazer muita questão de gênero, a pergunta que eu faço para elas é o que que isso, como é que isso impacta você? O que que isso, como que você se sentiu? Qual foi o impacto disso em você? Como é que você reagiu a partir daí? E geralmente o que elas me dizem, quase que 100% das vezes, eu me retraí, eu me fechei, eu me, eu falei, pois é, esse é o ponto, enquanto funcionar, essa dinâmica ela vai se perpetuar, então por que que você não, de alguma forma, percebe esse movimento e dá uma resposta diferente? Perfeito. resposta diferente. Porque a gente tem esse poder de responder, a gente não responde pelo que o outro faz, mas a maneira como a gente lida com aquilo que acontece é responsabilidade nossa. Então, não necessariamente eu preciso tomar aquilo como verdade. E uma coisa que as pessoas se, muitas vezes se chocam quando eu falo, mas, né, nós somos mulheres também, já fomos executivas de grandes empresas, eu não me lembro de nenhuma situação na minha carreira onde a questão de gênero tenha me impedido de performar. Eu nunca sofri preconceito? Já, mas eu não levei isso como, eu não acreditei naquilo que estava acontecendo, eu não trouxe isso pra mim. Carol, eu compartilho muito disso, assim, eu falo, até brinco, assim, né, só pra deixar mais leve até minha abordagem, eu falo assim, gente, eu sou pisciana, então acho que eu não percebi. Deixei, passou batido, mas é claro que não é isso, eu nunca coloquei muito foco nisso, né, e aí eu acho que a gente entra, quando a gente, os debates tem que acontecer, a gente tem que falar, né, dos grupos subrepresentados, eu sou super a favor disso, mas quando a gente está lá no campo de batalha, se a gente colocar muitas informações ali no nosso imaginário também, vira tudo, né, um obstáculo, ou eu me intimido por uma coisa que eu acho que eu entendi que foi isso, então, como aqui na dúvida, eu me posiciono, como que na dúvida, né, eu não deixo passar, e então, enfrente, pergunte, levante essas questões, né, acho que esse é um ponto super importante, e o outro que foi o que você trouxe, que eu também acho, né, fundamental, que é, não adianta a gente ter representatividade múltipla, e todo mundo pensar igual, então, se eu estou numa empresa em que para chegar lá, qualquer que seja esse lá, né, uma diretoria, tal, eu tenho que pensar de uma forma homogênea, então, de que adiantou essa batalha toda, né, essa jornada toda para uma conquista, que na verdade é uma, você está replicando um comportamento, né, então, acho que entra muito com o autêntico, com o, qual que é a diferença que eu posso trazer para esse lugar aqui, e isso para todo mundo, né, para a gente não ficar só repetindo o comportamento de uma forma automática, né. Exato, exato, e às vezes, a gente, a forma como a gente responde muda o ambiente, então, se você nota que tem alguma, alguma, é, crença, alguma coisa ali que está de alguma forma sugerindo, ou te, te deixando numa posição de desvantagem por uma questão de gênero, ou qualquer outra que seja, responde com curiosidade, interessante o seu ponto, qual que foi a, me fala mais sobre isso, você expõe a pessoa, quero ver a pessoa sair dessa, se ela estiver sendo preconceituosa, se ela for minimamente inteligente, ela vai se dar conta e vai dizer, nossa, agora, né, agora eu estou numa saia justa, né, um sorriso bem bacana e fala, ah, interessante, deixa eu entender melhor o que está por trás desse teu comentário, fala para mim, qual que é a tua preocupação, né, explica a sua linha de raciocínio, de raciocínio, para eu entender esse comentário, por que que isso faz a diferença para você, ah, eu quero ver a pessoa se sair dessa, então assim, a gente também tem que ter um, tem que ter recursos, né, de influência, para se colocar numa posição dessa com graciosidade, mas com inteligência, perfeito, agora é bem diferente, se eu dou uma resposta dessa, eu me fecho, eu começo a me diminuir, porque alguém colocou ali uma, né, está perpetuando um comportamento que você não... Responder com curiosidade e com graciosidade, eu diria, eu opto por isso. E deixa o outro ter que se virar ali um pouco, fica na saia justa, quem quer que seja essa pessoa, né, você reverte. É, muito bom. A gente trabalha aqui muito, né, o nosso público, a gente fala muito de potencial, de desenvolvimento, de carreira, e eu sei que você também faz muito assessment, né, para você, onde estão os indicadores, o que que você olha quando você está avaliando o potencial de uma pessoa que está numa carreira de liderança? Primeira coisa que eu olho, Laura, é a curiosidade genuína de aprender, curiosidade genuína tem tudo a ver com a pergunta que eu acabei de falar, de entender o ponto de vista do outro, de se conectar, porque a curiosidade em si, ela é não defensiva. Se eu estou aberta para te entender, eu não estou me defendendo, eu estou com você, né, então ela constrói um estado de presença, que é nós dois estamos juntos aqui conversando sobre algo que eu espero que seja enriquecedor para você também, mas para mim está sendo, eu estou aprendendo com isso, então essa postura ela me encanta, porque eu sei que ali eu tenho solo fértil, ali eu tenho alguém que não deixa passar nenhuma oportunidade de aprender, isso é o que mais me chama atenção numa pessoa de alto potencial. A segunda é a capacidade de manter uma certa, um jogo de cintura emocional diante dos revezes, né, quando levam um não que não esperava, quando é colocado numa situação desconfortável, não é como é que essa pessoa vai lidar com essa informação, eu acho que tem a ver com essa resiliência também de aprender a não se deixar bater, né, mas é a maturidade emocional. Perfeito. E o outro ponto que eu acho que tem a ver com isso é a humildade, de dizer não sei, de dizer me ajuda, estou aqui com você para aprender, então essa é uma pessoa que ela está aberta para ser ensinada, ela não está querendo te provar, ela está querendo te ajudar, ela está querendo servir a algo maior, então a gente sente a energia das pessoas, assim, né, tem executivos, enfim, líderes que chegam para um assessment e eles estão o tempo todo querendo se vender para você, e isso cansa, né, isso acaba sendo assim, ah, mais um, querendo se vender, tá, vamos ver, então me conta como você é bom, tá, é uma coisa que como a gente já faz isso há muito tempo, a gente já conhece, né, de onde a pessoa está vindo, o que ela vai falar depois, é meio previsível, é quase um roteiro já construído ali, né, exato, é quase um roteiro safe, né, place safe, vai por aqui, que, então eu gosto de pessoas que quebram esse padrão, que chegam desarmadas, que chegam curiosas, é, que sabem ouvir, né, que tem essa troca, é, é um estado de presença muito diferente. diferente. É, e uma agenda também, né, que a gente consegue perceber onde que está a agenda da pessoa, e aí eu queria te ouvir um pouco sobre tomar risco, né, na carreira executiva, que é, poxa, tem muita gente que cresce, né, vai crescendo ali um pouco em torno do que conhece, com pequenos incrementos, e consegue ir longe, né, não fez coisas muito diferentes, não se arriscou muito na carreira, mas às vezes chega um momento que essa pessoa, opa, cheguei no limite, e eu quero mais, mas não tem, né, às vezes essa coragem mesmo de fazer uma posição diferente, de fazer uma mudança de empresa, onde que entra essa tomada de risco, como balancear isso para que seja uma coisa que eu consigo aprender também se der errado, mas que não me tire do jogo. Essa tomada de risco tem tudo a ver com o tema central que a gente está trabalhando aqui, que é você se desenvolver de dentro para fora, porque o que é o risco, como que ele impacta diferentes pessoas, se eu sou uma pessoa que tem medos não resolvidos, essa tomada de risco, ela vai ser um gatilho para aqueles medos, e aí a gente poderia falar, né, sobre aqui os estágios de amadurecimento do ser humano, né, então o primeiro medo não resolvido, Maslow nos ensinou muito isso, é a questão da segurança, seja física, né, seja material, então se essa segurança física material faltou na sua vida, em outro momento, provavelmente na infância, e você não conseguiu ressignificar aquilo, a ideia de você dar um passo maior que a perna e perder aquela segurança que hoje você tem, ela te apavora, você vai dizer de jeito nenhum. Num topo, né? Né, num topo porque eu sei o que pode acontecer se der errado. Por quê? Porque aquele medo, aquele trauma, ele ainda está lá. se eu sou uma pessoa que tem trauma no nível 2, de relacionamento, de não ter segurança emocional, e aquilo não está resolvido, eu vou ser uma pessoa, o resto da vida é difícil de se relacionar, porque eu não confio, porque eu acho que a pessoa sempre está me escondendo alguma informação, porque eu não sei colaborar. Então, esses nossos pontos mal resolvidos, né, medos mal resolvidos, eles vão ser gatilhos para quando chegar uma tomada de risco, eu dizer o quanto que eu estou pronto hoje para lidar com aquilo. Então, é a gente, proativamente, se possível, reconhecer esses gatilhos ou, na hora que eles chegarem, dizer assim, puxa, tem uma oportunidade maravilhosa, né, onde que os executivos mais travam? É quando, é o medo de nível 3 que a gente fala, né, na escala de amadurecimento, que é o medo de ser exposto e perceberem que eu não sou bom o suficiente. Aham, a síndrome do impostor ali, né? Exato. Primeiro é não ter o suficiente, segundo não ser amado, terceiro não ser bom o suficiente. E esse não ser bom o suficiente é o que mata a maioria das oportunidades não abraçadas. Então, se eu me vejo nessa situação, o que que eu vou fazer? Eu vou vestir lá uma máscara bonitona de que eu sou bom pra caramba, né, e quero ver alguém dizer que não. Posso provar, né? Posso provar. Toda a minha máscara. Ela é super original. Posso provar, exatamente. E essa pessoa, à medida que ela tiver oportunidades na vida que coloquem aquilo em xeque ou fazer uma coisa que ela nunca fez, né, ela vai encontrar todas as respostas pra ficar no lugar onde ela tá. Então, o que que você faz? Você assume que você é bom o suficiente, se assume que, né, isso já tá dentro de você, resolve esses medos pra que você possa, de fato, se expor. E se você errar e as pessoas te criticarem, saiba que você só não vai ser criticado se você for absolutamente insignificante na vida. Todas as pessoas que querem fazer algo diferente são criticadas. Faz parte. Então, é saber lidar com as críticas. Saber lidar com aquilo que virá. e é olhar pra si. Então, por isso que eu digo, aquele que, hoje mesmo eu coloquei uma coisa lá no meu Instagram, né, você tem duas, você vai ter sempre duas opções na vida, que é evoluir ou repetir. Aham. E repetir. Enquanto você não aprender, aquela oportunidade, ela vai voltar pra você de diferentes formas até que você consiga evoluir. E aí que vem a falsa sensação de segurança. Quando, né, uma liderança hoje pensa, não, eu tenho uma experiência suficiente que eu posso ficar repetindo as minhas respostas porque eu já fiz muita coisa. Só que neste mundo em transformação, a data de validade desde o conhecimento do que já funcionou no sentido de não vou me arriscar, não vou aprender coisas novas, vem muito rápido, né? Então, eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que sempre se perguntar, né, o quanto que eu estou me mantendo relevante, olhando pra minhas habilidades, pra minha capacidade de aprender coisas novas e não contando só que se eu repetir tudo que eu faço e sejam acertos ou erros ali exatamente da mesma forma sem a capacidade de adaptar, porque obviamente que a gente vai usar o que a gente já fez, mas adaptando as novas circunstâncias são pessoas que estão aí com uma perspectiva um pouco mais curta em termos de carreira, né, de desenvolvimento, de relevância. Como que, e pra gente ir caminhando aqui pro fim, né, neste nível também quando a gente olha, né, executivos e executivas de uma forma geral, muitas vezes é mais complicado a pessoa se colocar na situação de que eu não sei todas as respostas, eu vou dizer, poxa, não sei, estou aqui, vou começar a liderar um projeto muito importante, muito estratégico e se colocar de alguma forma como aprendiz, né, o que que você tem visto, o que que você dá aqui de mensagem para as pessoas se experimentarem nesse lugar e eu gosto muito de assistir um podcast seu que eu falei, gente, é isso, porque a gente fala muito de vulnerabilidade, vou juntar essas duas perguntas, aí você falou assim, gente, vulnerabilidade não é chegar, alguma coisa assim, e contando, olha, hoje eu briguei com meu marido, eu fiz isso aqui, gente, não, não, isso é falta de bom senso, isso é falta de bom senso, né, exatamente, então assim, como, né, um líder mais senior pode se colocar numa situação vulnerável e o que que é isso dentro de um processo de aprendizado? Falando então da vulnerabilidade, como é que o líder usa a vulnerabilidade de uma maneira adequada? Porque eu vejo muita gente se colocando em situações desnecessárias, concordo, né, então a vulnerabilidade ela é adequada quando a tua experiência pessoal vai ajudar o outro a crescer, então ela tem que ser relevante para o outro, não é porque você quer desabafar, se você quer desabafar você vai para a terapia, é lá o lugar, né, não é no... Com a sua equipe, com a sua equipe, porque as pessoas também têm coisas a desabafar, então você imagina se todo mundo for fazer isso, vira uma, né, então o líder ele precisa pensar o seguinte, essa minha vulnerabilidade, esse ponto, inspira a Laura, se eu contar para ela que eu já passei por isso também, será que ela vai se sentir mais forte para encarar o desafio que ela tem que encarar e talvez alguma coisa que eu fiz possa dar uma sugestão para ela que seja útil no processo dela? Essa é a vulnerabilidade que eu quero, essa é a vulnerabilidade, então eu estava falando com uma coach minha esses dias que me perguntava exatamente isso, mas como eu mostro? Eu falei, olha, vou sem querer ser autorreferente aqui no processo, mas vou te contar uma coisa que eu fiz long time ago na minha carreira que eu nem sabia que estava fazendo isso, mas hoje eu vejo, né, quando eu tinha 19 anos eu morei nos Estados Unidos e eu trabalhava numa estação de esqui, então você imagina, uma brasileira, né, nunca tinha esquiado, cheguei lá com aquela, eu trabalhava num esqui shopping, então o meu papel era ser vendedora de botas, de todos os aparatos técnicos lá para as pessoas que iam esquiar na montanha, e não era a minha realidade, não conhecia nenhum daqueles, nunca tinha esquiado, não conhecia os equipamentos, não conhecia as melhores marcas, não tinha essa vivência, né, o que que eu fiz para me me colocar naquela situação com uma vulnerabilidade adequada e tal, eu começava a perguntar para as pessoas que chegavam, aos clientes, dizendo o seguinte, olha, você está esqui, primeiro obviamente ler todos os manuais, entender o básico, né, que dependia de mim, faz a sua parte, se prepara, primeira coisa que eu digo, segundo, faz as perguntas para o teu cliente, ou para a pessoa que está ali, então, ah, o senhor quer uma bota, que tipo de skill o senhor faz? Ah, cross country, ah, então está aqui a sessão, o senhor já tem prática? Tem algum desconforto no pé, alguma coisa? Já tem alguma bota anterior que o senhor goste? Alguma marca? Alguma marca? Então, eu fui aprendendo com os feedbacks das pessoas que iam comprar, que sabiam muito mais do que eu, mas eles se sentiam tão acolhidos pela forma que em três meses eu virei a supervisora da loja, todos os outros vendedores reportavam para mim e no final da temporada, depois de seis meses, eu recebi uma carta de recomendação para ser full time employee, que eu não quis na época porque eu estava na faculdade e que eu podia voltar quando eu quisesse como full time employee. Por quê? Porque, embora não soubesse nada, eu tinha tudo para ter sido um fiasco, né? E reclamações sobre essa vendedora que não dá nada de nada. Exato, e que não sabe o que está fazendo. Todos os meus vendedores, o meu time, eram estudantes americanos, olha o perfil, que iam para a montanha para esquiar. Então, o job, o trabalho, era uma forma deles conseguirem o lift de graça, porque é muito caro, né? Então, uma vez que você faz parte de um staff, você tem o passe que te possibilita esquiar nas horas vagas. Eles iam porque eles eram skiers, sabiam esquiar muito bem e estavam mais interessados no fun, no joy. Eu falei o seguinte, eu também quero aprender esquiar, né? E aprendi, mas eu primeiro preciso performar, porque senão eu nem consigo ficar aqui. Não vou chegar no joy. Senão, nem aqui eu consigo ficar. Então, eu me dediquei a entender as pessoas, a ter essa curiosidade. E as pessoas chegavam e perguntavam por mim, a Carol está aí, eu posso ser atendido por ela? Por quê? Porque elas se sentiam valorizadas, né? Ela faz pergunta, ela quer saber que cor eu gosto. Eu falo que as pessoas continuam sendo gente, né? As necessidades de interesse continuam presentes. Então, independente do nível com quem você está falando, as pessoas são pessoas, né? E tem necessidades muito parecidas. Então, o que você faz como líder e como executivo para fazer o fechamento dessa parte? É, você primeiro procura pessoas que saibam muito mais do que você, daquilo que é novo, que você precisa se adaptar, se encante com elas, e aprenda com elas, faça perguntas, prestigie o conhecimento delas, deixe elas brilharem à vontade, faça perguntas que deixem elas bem na foto e você vai estar lá como líder aprendendo e fazendo o seu trabalho que é atingir resultado por meio de pessoas e não com as próprias mãos. Então, coloque esse time, que é justamente o que a gente faz, colocar o time para funcionar com pessoas incríveis e você está lá fazendo o quê? Orquestrando. esse é o seu trabalho. E gerenciando sua própria vaidade, que não é ela que é a mais importante. E é o mais difícil. É o mais difícil, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Carol, e aí, aqui para a gente fechar, me conta um pouquinho aí de como o seu papel como mãe, a sua maternidade, né, te ampliou, te traz perspectivas diferentes de vida, do que você faz no trabalho, como que, para a gente deixar aqui para as mulheres, né, como que a gente abraça essa maternidade, junto com essa carreira, junto com um autocuidado que você trouxe aqui também para a gente deixar uma palavra de inspiração. O João, ele é a pessoa que mais me desafia na vida, sempre. Por quê? É fácil a gente manter uma imagem, né, bem na foto por algumas horas, né? Então, eu vou gravar um podcast com a Laura, eu me preparo, né, eu vou para o salão, eu vou para um cliente, eu coloco uma roupa bonita, agora em casa, todos os dias. Pessoa que te vê acordar, que te vê naqueles dias que você não está bem e você conseguir manter uma integridade como pessoa ali de valor para aquele serzinho que é tão importante para você, é muito desafiador. E o João, acho que os nossos filhos, eles também são escolhidos, né, lá em cima, não por acaso, porque ele chega para mim e diz assim, mãe, eu estou ok, eu entendi, mas por que você está falando comigo dessa maneira? É menos, não precisa, se exaltou, por quê? Então, ele me dá feedback, ele me coloca assim, né, mãe, deixa eu terminar de falar, depois você complementa, todos aqueles feedbacks, né, de que eu ensino para os meus clientes, quando eu estou numa posição de expert, eu em casa, muitas vezes, ouço do meu filho. Então, é ali que é, para mim, a hora da verdade, de ser que eu estou sendo uma pessoa melhor? Naqueles momentos momentos em que a gente acha que a gente está relaxada, que a gente está, não sei o que, e... Que a gente, mas é a gente mesmo, né? Exato, que é a gente. É. Então, eu, eu, eu tenho aprendido, assim, desde sempre muito com ele, porque, primeiro, ele dá feedback espontâneo, criança é muito sincera, então, ele não está se importando se eu vou gostar do que ele vai falar, se ele está sendo, ele está dando feedback do que ele está vendo, né, que é o melhor que existe, aquele feedback sincero na hora. E, segundo, porque eu quero, tenho uma responsabilidade, eu quero que ele se torne um ser humano incrível, e eu sei do meu papel nisso. Da sua influência, né, e que falar só não vai resolver, Carol? então, os nossos filhos aprendem com o que a gente faz, não com o que a gente fala para eles. Inclusive, se você falar uma coisa e fizer outra, eles vão te avisar. Sim, mas espera aí, você não me disse que agora... Para mim vale para você não, né? Não, espera aí, né, mãe? É. Está incoerente alguma coisa, e já tem 17 anos, né, então... Está bem esperto, bem ligado, né? Então, nas filhas, é ali que você tem que ser realmente uma pessoa melhor o tempo todo, e ele me ajuda mais do que qualquer outra pessoa a ser isso. Muito bom. Carol, adorei nossa conversa, né, poderia ficar aqui horas conversando contigo, e a gente ter oportunidades também, né, em outros momentos, em off. Espero que a gente possa ter, né, mais oportunidades de compartilhar, de trazer isso, essa informação, essa experiência toda que você tem, então, eu quero agradecer muito sua generosidade, né, dizer que as portas estão sempre abertas, e por favor, compartilha com a gente suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite, o papo está uma delícia, e a gente tem uma conexão muito boa, acho que isso também reflete aqui, então, da mesma forma, foi, me chama sempre que você quiser, acho que depois a gente pode pôr na tela, né, os arrobas, no Instagram, você me acha como carolineemarcon, no linkedinho é só digitar o meu nome, e o site da minha empresa, que é marconlc, de leadershipconsulting.com. Muito bom, e eu trouxe aqui, né, uma lembrança para você, para agradecer a sua presença, seu tempo, e que a gente possa ter outros papos deste.